Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. Que Deus ilumine o teu caminho hoje e assim como o sol nasce, nasça também dentro de ti a paz, a alegria do Senhor, que o seu dia seja uma benção. Eu quero orar por você nesse dia pra abençoar a tua vida. Mas antes eu quero falar algumas coisinhas da parte de Deus. A dor e o sofrimento, a angústia, os problemas. O meu pai que tá lá no céu vê quando você sofre. Ele sabe quando você tem um problema e ele sabe também até onde você pode suportar. Até onde é o limite da sua dor. E quando chegar no seu limite é quando Deus começa a trabalhar. Ele está vendo? Ele está permitindo? Sim, mas ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero ler um salmo como resposta de Deus pra tua vida hoje. O salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Ele é o teu socorro. Ele vai te socorrer. Tem um tempo determinado para todo o propósito. E é tempo de socorro. É tempo de acabar com a tristeza. É o Senhor que não dorme. Deus não dorme. Ele te guarda dia e noite. Ele não cochila. Enquanto você dorme, o Senhor te guarda. Enquanto você descansa o teu corpo, o Senhor está te olhando como uma mãe. Que quando o filho suspira um pouquinho mais alto, faz assim. Ou torce, a mãe levanta para olhar. Deus nem dorme. Ele está olhando para você. Ele está velando por ti. Todos os dias. Por quê? Porque você é amado do meu Pai. Porque você é importante. Porque Ele te ama. Porque Ele se importa com você. Quando você olhar de dia a tua sombra. A sombra que o sol faz. A sua sombra. Imagine que essa sua sombra é Deus do teu lado. Ele não te deixa só. O sol não te molestará de dia. E nem a lua de noite. Ele é a sombra à tua direita. O Senhor está presente contigo dia e noite. E nem o mal vai te acontecer. Nem dia, nem noite. Ele não tem te deixado só. Aonde você for, Ele vai contigo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, os olhos do Senhor estão sobre ti. Você é bendito ao entrar e ao sair aonde você for, porque Deus está contigo. Ele te guarda de todo mal. Ele guarda a sua entrada e Ele guarda a tua saída. Porque Ele te ama. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E hoje Ele te socorre. O seu socorro está a caminho. Não temas bem. Não tenha medo. É Ele que vela por ti. É Ele que cuida de você. No teu querer, na dor, o teu sofrimento. Hoje o socorro do Senhor está a caminho da tua vida. Acalma a tua alma. Aquieta. Ele não te deixa só. Amém? E eu vou orar por você. Mas antes de orar, eu quero fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo, tem uma palavra em vermelho. Está dito, escrito, inscrever-me. Inscreva-se no canal. Eu gostaria que você clicasse. Depois vai aparecer o símbolo de um sininho escrito todas. Clique em cima. E então você vai receber todos os dias essa oração no teu celular. E poderemos juntos orar. E da parte de Deus vai vir uma palavra todos os dias. Vai vir uma resposta de Deus à tua oração. Uma resposta de Deus à tua dor. Uma resposta de Deus para te dar a direção. E se você gostou já dessa nossa conversa, deixe o seu gostei aqui embaixo. É muito importante. Porque assim o YouTube entende que essa oração é importante para você. Amém? Você já faz parte dessa família de oração. Eu quero cuidar de você. Como um pai cuida de um filho. Todos os dias em oração por aqui. Sempre que você quiser, você pode entrar nesse canal. Eu vou estar aqui sempre com a palavra de Deus. Sempre com a oração. Para poder te orientar na palavra. E que a oração que eu vou fazer venha como refrigério para a tua alma. Que venha como consolo. Para que Deus possa te abraçar através dessa oração. Amém? Agora receba essa oração. O melhor que eu tenho para dar sempre é a oração. Amar é cuidar. E quando eu não posso cuidar tão de perto. A oração é o melhor cuidado. Ah! Como receber uma oração é bom. Então hoje eu quero te amar. Através dessa oração. Eu quero que você sinta o amor do meu pai. Por você. O amor de Deus. Através dessa oração. Eu gostaria que você só recebesse. Amém? Se puder, feche os teus olhos. Se não puder, só ouça. Em nome de Jesus. Meu Deus e Pai. Eu quero te pedir. Vá de encontro agora a esta pessoa. Segura nas mãos dela. Seja o seu corpo bem presente na hora da angústia. Senhor, cuida dela como a menina dos teus olhos. Vá à frente tirando o laço e o embaraço. Protege de todo o mal. Segura nas mãos. Guia pelo caminho. Seja agora, meu Pai, o socorro presente. Socorro e ampara que ela sinta o teu amor e a tua presença nesse dia. Pois o Senhor não a deixa só. Então, meu Pai, cuida em detalhes desse dia. Cuida como um amor, como um Pai cuida de um filho. Nós precisamos de ti, ela precisa de ti. Que a tua bênção seja sobre ela. Que o Senhor possa cercar os caminhos dela com a tua bondade e a tua misericórdia. Que tudo que ela faça dê certo nesse dia. Que o Senhor vá à frente trazendo paz e alegria. Que o que tinha para dar errado dê certo. Que o Senhor prepare boas coisas e boas notícias. Que o coração dela esteja equilibrado. Que o Senhor vá à frente ensinando o caminho. Que haja paz sobre ela, sobre a casa dela, sobre a família. E que tudo, Senhor, dê certo nesse dia. Pois o nosso dia será uma bênção contigo. Eu o entregue em tuas mãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, aqui embaixo. O meu dia será uma bênção. Eu quero que você creia no poder da oração. E quando você escreve aqui embaixo, nos comentários. O meu dia será uma bênção. Você está profetizando sobre você mesmo. Nós estamos concordando juntos em oração. Que o seu dia será uma bênção. Porque nós oramos. E agora, pela fé, nós vamos fazer essa concordância. Então, escreva aqui nos comentários. O meu dia será uma bênção. E que assim seja sobre você. O seu dia seja uma bênção. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Todos os dias. Eu te adoto na fé, em oração. Para que o seu dia seja uma bênção. E que todos os dias possamos estar juntos. Começando o dia com Deus. Agora eu quero te fazer um pedido. Que assim vai superar tudo. Tudo. Por quê? Porque o amor, ele não falha. E eu quero te convidar a amar alguém agora. Compartilhando essa oração com sete pessoas. Quando você compartilha, você semeia e você multiplica. E quando você multiplica, vem sobre a tua vida. Que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas sobre você. Quando você compartilhar essa oração. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse agora. Clique aqui em compartilhar. Aqui embaixo. Compartilhar. Vai aparecer o WhatsApp. Clica no WhatsApp. E mande pelo menos para sete pessoas. Compartilhe o amor. Compartilhe essa oração com sete pessoas. Se você for mais ousado ainda. Porque quando fazemos a mais, recebemos a mais. Compartilhe também no Facebook. Compartilhar. Facebook. E divida nos grupos que você tem. Divida nos grupos. Para que pessoas sejam alcançadas. E na tua vida. Que as bênçãos do Senhor também te alcance. Quando você faz isso. Você mostra. Que você também ama. Assim como Ele nos amou. Amém? Eu conto com você. Jesus também conta com você. Para compartilhar essa oração. E que sobre a tua vida agora. Seja compartilhado o amor de Deus. Receba também as bênçãos do Senhor. Que frutifique sobre você. Que você possa receber as bênçãos que estavam retidas sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe e guarde a tua vida.